Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar pintando blusas, fazendo aquelas blusas tie-dye, que tá na moda. Então, eu peguei aqui três blusas do meu pai, branca. Ó, peguei essas blusinhas daqui. Essa daqui. Essa daqui que tá muito machada, tipo assim, era da Condregular. E essa daqui, com certeza vai ser minha. Ó. E aí eu vou pintar tudo aqui pra vocês. As coisas que eu vou usar, eu comprei aqui azul escuro, que o nome dessa coisa é azul marinho. Azul marinho, 23 azul marinho. Ah, esse daqui é o rosa, 9 rosa. E o azul turquesa, número 21. Tá bom, já falou. E eu comprei ele assim, índio, porque é a única que tinha, mas as pessoas recomendam comprar o outro, né? E eu recomendo também comprar aquelas de potinho, igual o Tintagouche. Né? Que você só coloca água. Eu acho que essa daqui tem que esquentar. Eu vou ler aqui direito o que tem que fazer. E daqui a pouco eu vou ver. Eu volto, tá gente? Só mais. Então, gente, eu já tinha feito duas blusas, uma minha e uma do meu irmão. E eu já fiz o vídeo aqui pro canal, já postei. Então se vocês quiserem ver como ficou, tá aqui na descrição o link. E vamos lá. Eu vou pintar as três blusas agora do meu pai. E é isso. Então eu tenho que esquentar a água, colocar o topo de pózinho que eu quero e esquentar a água. Eu vou fazer isso nas três cores e depois eu volto coisando as blusas, tá? Gente, ó. Eu tô colocando um copo desse aqui de água. Um copo desse aqui de água. Três tampinhas de tinta. Três tampinhas dessa de tinta, que é do próprio potinho. E uma colher de sal, tá? Que eu acho que o sal serve pra colocar, tipo, dar uma cor mais forte. Sei lá, alguma coisa assim. Aqui no potinho eu tava falando, tipo, sal, colocar sal. Se você quiser, sempre leia o... A instruções da tinta, tá? Pra você fazer sete. Então eu já tô... Já fiz o azul. O azul turquesa, que tá quente, ó. Tá bem bonito. Que tá parecendo azul escuro, mas tá bonitinho. Então eu vou fazer as outras tintas. Vai faltar azul escuro, azul marinho e o rosa. Pronto. Enquanto a água esquenta, você prepara um lugar pra escorrer quando você já tiver apanhado a tinta. Né? Você pode usar um negócio desse, né? Que dá pra escorrer. Dá pra você usar uma cadeira. Aqui, ó. Dá pra você usar uma cadeira. Você coloca a cadeira no chão. E aqui vai escorrer a água. O que mais? Dá pra você usar um negócio de... Olha que é a blusa do Miguel. Dá pra você usar... Aquele negócio de churras... De churrasqueira. Aqui, ó. Um negócio de churrasqueira. Se tiver limpa, né? Aqui. Dá pra você usar várias coisas que dá pra você... Deixar escorrendo, tá? Então usa aí sua criatividade e usa o que você tem em casa. Tá bom? Mas se você não tiver nada, você pode pôr aí a qualquer lugar. Onde, tipo... Negócio de janela. Você pode pôr uma mesa. Não sei, gente. Vocês que sabem. E agora... Eu vou amarrar as blusas com vocês. Gente, agora a gente vai abrir a blusa. Tá bom? Não dá pra vocês verem, né? Vamos pegar a blusa. E vou esticar ela. Estica a blusinha. Estica a blusinha. Tem vários jeitos de você fazer uma blusa. Você pode começar enrolando ela no meio. Você pode simplesmente fazer assim. E... E dividindo por cor. Depende o tanto de cor que você tiver. Também dá pra você... Tipo... Ir amassando assim. Aí você vê. O jeito que você quiser. Tá? Eu vou fazer em aspirar. Então... Eu vou rodar lá no meio. Você pode rodar com a mão. Ou você pode... Ajudando o garfo. Aí você vem no meio da blusa. Enrola com o garfo. Ela toda assim, ó. E aí você vem com o elástico. Calma aí. Deixa eu pegar o elástico. Aí você vem com o elástico. E você... Não sei. Você que escolhe o tanto de elástico que você quer. Depende do tanto de cor também que você quiser. Olha. Aí você tem o garfo. O garfo serve só pra... Pra... Dar uma coisada. Aí você pega o elástico. E coloca em uma ordem aleatória. Sabe? Coloca o elástico. Coloca o elástico. Eu gosto de prender as mangas também. Bem. Sabe? Prender bem as mangas. Vai ficar bonito. Gente. O meu celular tinha descarregado. Então já fiz. Já adiantei duas. Duas blusas. Já deixei ela aqui. Tá até quase seco. Aí eu vou fazer essa daqui com vocês, tá? Eu vou ter que escantar a água de novo. Porque como eu tava esperando o meu celular carregar um pouco. Pra me pintar com vocês. Então eu vou escantar a água de novo. Já veio. Vamos lá. Agora eu vou pintar. Eu vou pintar. Eu vou pintar. Eu vou pintar. A parte mais grande assim. Eu tô vendo a flor assim. A parte mais grande eu vou pintar uma cor azul. Que no caso é roxo. Tipo, é azul. Mas vira roxo depois. Então eu vou pintar essa parte aqui de azul. Aqui tá sendo bom porque ele derrama. O excesso. Ele escorre o excesso no chão. Já caguei tudo já, gente. Ah, não sei se dá pra vocês perceberem. Mas as três blusas é de tecido diferente. Aí eu vou pintar aqui de azul agora. Eu achei esse azul tão lindo, gente. Ó, dá pra vocês verem, né? Achei tão lindo esse azul. Gente, agora chegou a hora de abrir a blusa. Miguel, vem aqui. Vem aqui pra nós abrir a blusa. Eu primeiro vou abrir a primeira que eu fiz, né? Que foi a minha. Lógico. E ficou com uma cor bem forte. E eu quero ver como vai ficar. Não sei. Agora a gente vai abrir mesmo, viu? Quero deixar. Ó, vamos lá. Ai, eu espero que fique bonito. Lindo e maravilhoso. Ó, ele já tá ficando. Ai, meu Deus do céu. Miquel, presta atenção. Eu tenho certeza que tá lindo. Deixa eu ver se eu quiser fazer. Mas deixa eu falar do final. Então eu vou saber o que vai fazer. Gente, tá muito lindo. Tá lindo, Miquel? Tá. Gente. Olha, bota a fã de trás. Olha, que linda. Rani, a pate de trás de mim, pera. Vem, vem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. vou esconder pera 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 essa ai ficou bonita mostra a parte de frente e por que tu não faz para ver ficou lindo agora vamos abrir a segunda coisa que eu fiz pera ai deixa eu pendurar as minhas obras de artes deixa eu pendurar aqui avó mas não dá pra pendurar que? abaixa ai vamos pendurar aqui minhas obras de artes aqui atrás não Miguel não o Miguel nem deixa eu abrir eu deixei você abrir eu já abri logo esse daqui não deixa ai gente essa aqui ficou estranha ficou feia essa pra trabalhar tava não? ficou fraco essa ai ficou fraca é porque é o tecido esse aqui é um tecido coisado é sim é por causa do tecido bonita vai ficar só daqui ó essa aqui ficou linda e essa é minha é minha nada lógico que é oxe meu pai perdeu oxe agora tu tá ficando dois dias com a roupa? é estranho né? ó ó ó agora a outra hein essa aqui vai ficar bonita mesmo essa de quem? meu pai só sai só podia olha não pareceu um chifá de uma minha também ai ficou bonita ficou bonita ó ficou uma ó ficou tipo um um esses dois ficou bonito agora essa aqui ficou feia mas ficou feio pra trabalhar tá bom é trabalha você veio dessa mira ficou lindo mas tudo em sua vida ó a gente não estivesse lá no tio hoje ficou lindo corta o cabelo lá no Amanda depois a mamãe ia buscar